BG Martins SC Concórdia, Santa Catarina Novas BG Martins SC Atura ou surta? Concórdia, Santa Catarina Tamo tipo TV Bélia, tamo sem controle Eles nunca querem nada, eu quero guerra de quebrada Conhecido lá na boca, famoso troca de barra Que eu sou foco na pista, também sou foco no morro E quem tá andando comigo O sabe que o barulho é doido De que os menores estão no veneno e todos os prajados de grêmio Pra cá, pra cá, palhaça O chefinho tá na área Que ela fala da minha vida Que o crime me patrocina Eita, eita Se eu te falar que as piranhas Tão favela, você tá pra ganhar uma mídia Eita, eita É que ela fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala da minha vida Que o crime me patrocina Eita, eita Se eu te falar que as piranhas Tão favela, você tá Vai ganhar uma mídia Eita, eita Aê Aê Quanta Ferrari Eita, eita Que se foda Vamos dale com os dois pés nessa porra Novas Tem goiadeiro Movimentando a parada Papo, papo Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a raio não quer doer Toda suja de barro Carculo, valor que tá o gado Martins SC Desce nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Os meninos da pecuária Uhul